eu vou ler da minha autoria amor incondicional se almejamos a vitória e todas as glórias do nosso divino ser amor incondicional temos que viver amor incondicional é ver tudo com consciência é ver em tudo o valor da essência amor incondicional é a divina compaixão que sentimos que sentimos pelos nossos irmãos quando estamos em ascensão vamos nos libertar dos falsos amores e nos livrar de tantas dores porque o mundo já está tão cheio de lixos mentais não vamos poluir ainda mais vamos ver somente o valor que existe em cada ser em cada flor assim poderemos viver o grande amor que nós deixou o Cristo Redentor o verdadeiro amor não é tormento nem sofrimento é o maior alimento da nossa alma que pode fluir a todo momento amor incondicional é a divina compreensão de aceitar nossos irmãos como eles são não como gostaríamos que eles fossem que cada situação da vida que às vezes nos causa ferida por não serem compreendidas pode ser a maior oportunidade e a maior saída para uma transformação em nossas vidas amor incondicional é a mais perfeita comunhão com todos os seres da terra que são todos nossos irmãos amor incondicional é uma vibração de amor universal obrigada amor incondicional é umaว incondicional é umaаци notificabilidade que são elas Green Bay 125s 200€